Tá, tá feio. Tá feio? Não, deixa eu não ir lá então. Começar o vídeo bem da hora. Vai. Vai, já, fi? Demorou então, rapaziada. O vídeozinho de hoje aqui, ó. Vamos falar do sorteio, que eu falei pra vocês que se chegasse a 10 mil inscritos, eu ia fazer um sorteio da preparação de cabeçote pra vocês. Demorou. Vocês se inscreveram no canal, vocês ajudaram aí. Obrigado mesmo, valeu de coração. Chegamos a 10 mil inscritos rapidinho. Então, vou fazer o sorteio da preparação de cabeçote. Vou explicar um pouquinho como é que vai ser o sorteio. Depois eu explico aqui o que vai ser a preparação. Galera, pra vocês participarem, vocês têm que estar inscritos no canal, deixar o like e comentar aí embaixo. Eu quero ganhar. E deixar ou o telefone pra contato, ou o Facebook pra mim estar entrando em contato com vocês. Por quê? Porque o sorteio que eu vou fazer é pelos comentários. Eu vou sortear um dos comentários. Aí tem um aplicativo lá e eu vou filmar tudo pra vocês. O sorteio vai ser no dia 18, no domingo. Lá por umas 8 horas eu vou lançar o vídeo pra vocês. Vou ver se eu faço uma live até lá. Se eu faço um vídeo ao vivo pra vocês domingo e já faço o sorteio junto. Mas só vocês acompanhando que vocês vão saber. Mas no domingo que vai ser o sorteio. Então até domingo vocês podem participar. Beleza? Então vamos lá. Ó, a preparação de cabeçote vai ser o seguinte. Vai ser a preparação das válvulas. A preparação completa. Que é a preparação mais o alívio das válvulas. Beleza? No cabeçote vai ser feita a preparação da câmara de combustão. Certo? Multiângulos na sede. E a preparação dos dutos. Vamos lá mostrar aqui dentro do duto. Vai ser feita a preparação dos dois dutos. Ou os quatro. Não sei. Depende de quem ganhar. Beleza? Olha lá. Certo? A preparação vai ser isso aqui. É uma preparação completa do cabeçote. Então é bem simples. É só vocês comentarem aí embaixo. Eu quero ganhar. É... Ser inscrito no canal e deixar o like. Galera, se não for inscrito no canal. Ou deixar de dar o like nesse vídeo. Vocês tem que comentar nesse vídeo. Não nos outros. Eu vou fazer o sorteio deste vídeo. Então vocês comentam lá embaixo. Eu quero ganhar. Deixa o telefone. Ou deixa o facebook. E-mail. Qualquer contato que vocês deixar. Pra mim tá entrando em contato com vocês. Pra vocês mandar aqui pra mim. Pra me preparar pra vocês. Beleza? Então galera. Valeu mesmo. Obrigadão pelos 10 mil inscritos. E fica ligado no canal. Que cada vez vai ter vídeo melhor. Logo saem uns vídeos bem diferentes pra vocês aí. Beleza? Então já deixa aquele like. E você que não é inscrito também pode ganhar. É só se inscrever no canal. Deixar o like. E comentar aqui embaixo. Beleza? Então tamo junto. Até o próximo vídeo.